Meu nome é Rodolfo Lange, sou professor da Unesp, do campus de Bauru, e nós fazemos parte do Observatório Didático de Astronomia da Unesp. Eu estou aqui para explicar para vocês a conjunção dos planetas Júpiter e Saturno. Conjunção é o nome que se dá, é o nome astronômico, é o termo da astronomia, para explicar o que acontece visualmente no céu quando dois astros se aproximam aparentemente. Então, o que nós teremos no dia 21 é uma conjunção entre Júpiter e Saturno. Ou seja, aparentemente, do nosso ponto de vista aqui da Terra, vai parecer que esses dois astros estarão muito, muito pertos um do outro. Mas, fisicamente, eles não estarão realmente perto um do outro, é apenas visualmente. E eu preparei aqui na minha mesa uma toalha redonda e umas xícaras para tentar explicar para vocês como é que esse fenômeno acontece. Então, vamos ver aqui. Nós temos aqui na mesa uma toalha redonda. Essas coisas circulares aqui, essas linhas em círculo, representam as órbitas dos planetas. No caso aqui, no centro, vamos fazer de conta que é o Sol. Essa xicrinha aqui, azulzinha, vai ser a Terra girando na sua órbita. Depois, nós temos essa outra xicrinha sem cabinho aqui, sem a alcinha, é o planeta Júpiter. E esse outro planeta aqui que tem a alcinha, ou, quer dizer, essa outra xícara que tem a alcinha, é o planeta Saturno. Bom, nós sabemos que os planetas giram todos em torno do Sol, não é? Então, assim como a Terra, assim como Júpiter, assim como Saturno, todos eles vão girando em volta do Sol. Bom, mas acontece que quanto mais próximo do Sol um planeta está, mais rápido ele gira. Então, dos três aqui, a Terra é a mais rápida de todas, né? Todos esses planetas. E depois o Júpiter é um pouquinho mais lento, e Saturno mais lento ainda. Então, a Terra. Quanto tempo a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol? Um ano. Quanto tempo Júpiter leva para dar uma volta inteira em torno do Sol? 12 anos, mais ou menos. E Saturno leva 30 anos para girar em torno do Sol. Então, o que acontece? Enquanto a Terra dá umas 12 voltas em torno do Sol, Júpiter só vai dar uma. Então, enquanto esses planetas vão girando em torno do Sol, eles vão ficando em posições diferentes, né? Um do outro. E quando a gente olha para o céu do nosso ponto de vista aqui da Terra, vamos colocar a câmera aqui como se a gente estivesse na Terra olhando para o céu. Aí nós vamos ver Júpiter lá no céu e Saturno, bem longe um do outro. Está vendo? Bem longe um do outro. Mas o que vai acontecer no dia 21? Vai acontecer que Júpiter vai estar mais ou menos na mesma direção de Saturno. Então, quando eu olhar aqui da Terra, vamos colocar a câmera na xicrinha azul, que é a Terra, quando eu olhar para o céu, esses dois planetas vão estar bem próximos entre si, Júpiter e Saturno, visualmente falando. Então, por isso que este fenômeno astronômico se chama conjunção entre Júpiter e Saturno. Bom, quanto tempo isso leva para acontecer? Leva de 20 em 20 anos. Ou seja, na verdade, mais precisamente, 19 anos e meio. A cada 19 anos e meio, ou seja, a cada 19 voltas e meia que a Terra dá em torno do Sol, eu vou ver Júpiter e Saturno próximos, visualmente, um do outro. Só que acontece o seguinte, que justamente em 2020, essa proximidade é muito mais do que todos os outros ciclos de 20 em 20 anos. Quer dizer o quê? Que 20 anos atrás, em 2000, eles se aproximaram, mas não tanto assim como esse. A última vez que isso aconteceu foi no ano 1226, e o próximo vai ser em 2080. Então, isso é um fenômeno que merece a gente observar. Então, não perca, dia 21, essa grande aproximação, a grande conjunção de Júpiter e Saturno. Mas, acontece que o mais legal mesmo é você acompanhar noite por noite, algum tempo antes e algumas noites depois dessa grande conjunção na segunda. Tente ver na terça, na quarta, na quinta, e você vai ver que eles vão ficando cada vez mais distantes um do outro. E isso que é legal de ver, esse movimento dos planetas. Bom, espero que tenham gostado e tenham compreendido este grande fenômeno da grande conjunção de Júpiter e Saturno. Boas observações para vocês!